O Centro Educacional de Rolim de Moura está recebendo no dia de hoje mais de 10 notebooks para os professores. Essa é uma iniciativa de entrega de computadores da Rede Municipal de Educação aos professores de toda a cidade. São mais de 300 computadores que serão entregues através de emenda parlamentar e também do Fundeb, um recurso que vem para a educação. E agora vamos conversar com o secretário de Educação, que é o Vander Barcelá, que também está aqui para oferecer essa entrega. Essa mesma soleridade, Vander, aconteceu também nas outras escolas municipais? Isso, precisamente nós entregamos 329 computadores e no primeiro momento os outros professores das escolas receberam e aí o CER hoje está sendo contemplado com 12 computadores. Aqui são os professores que recebem esse material que vem para somar na educação, certo? Isso, todos os professores da Rede Municipal que hoje estão praticando a docência no exercício profissional. E é importante destacar que esse é um planejamento que já vem de algum tempo, né? Junto com a gestão da Prefeitura e a Secretaria de Educação e hoje está se concretizando aqui no CER. É importante destacar que esse era um projeto em conjunto da Prefeitura com a Secretaria, né? E precisamente com a secretária que estava, que é a Cleide. E hoje ela está lá junto com a gente fazendo as contribuições e eu venho para somar também, né? Realizar as minhas contribuições na parte técnica e junto com a Cleide fazer uma parceria dentro da Secretaria de Educação. O Vander, qual o valor investido entre a emenda parlamentar e o recurso do Fundeb para a aquisição desses computadores? É, aproximadamente 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, precisamente agora eu não vou lembrar, mas está entre essa faixa, foram mais de 1 milhão em valores, né? Que foram, no caso, investidos nos professores. Toda a rede municipal hoje dos professores efetivos estão recebendo. Uma segunda etapa que é aqueles professores seletistas, eles também vão receber. Esse processo está em andamento e eles também serão contemplados nesse segundo momento. O professor pode fazer uso também em casa? É deles agora isso? No caso, a prefeitura, ela fez um termo, né, de cedência. Enquanto esse profissional, enquanto esse professor estiver ligado ao município, ele poderá fazer uso para formatar, fazer suas aulas e se organizar para uma melhoria dentro da sala de aula. Tem algum outro projeto que já está previsto, que a gente pode antecipar aqui nessa informação? É, nós temos alguns, mas ainda a gente não está fazendo o lançamento deles, mas a gente tem alguns projetos já para o ano de 2023 muito promissores. Geralmente, quando vem algum tipo de material, as pessoas falam que o céu é esquecido. E não, todos foram contemplados, né, um material bom, a gente pode ver a qualidade do computador e vai ser muito importante. Por exemplo, com a pessoa com deficiência visual, a tecnologia é fundamental. E outras também. Então, esse material que está vindo, esse computador, ele vai enriquecer, né, para a gente, para o professor, para o aluno. E, assim, muito importante ter sido lembrados, né, e a entrega destes. Vai ser de bom uso, entendeu? A gente estava aguardando esses computadores desde o começo do ano, né. E a gente tem trabalhado aí de forma remota com computadores velhos, né, de uso da gente pessoal, né, uso pessoal da gente. E, na verdade, já está, eu mesmo estou trabalhando com um notebook de 10 anos atrás que tem. E hoje tenho que colocar ele na tomada para ele funcionar, entendeu? E, então, esses computadores que vieram agora para os professores, né, principalmente aqui para o centro educacional, vai ser de grande valia, né. Muitos colegas estão precisando disso, né, Porque a forma remota que a gente estava trabalhando anteriormente, necessitou muito disso, né. E a gente teve dificuldade para trabalhar. Apesar de que ainda foi uma forma muito difícil de ser trabalhada, né. Mas superamos, continua, igual fala, a pandemia não acabou, né. Ela continua. A gente ainda continua passando atividades. Estamos presencial, mas continuamos ainda com a atividade remota. Obrigada.